Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos aqui em Doha, no Catar, estamos aqui na Praça, no bairro Marina, que é um dos bairros construídos para atender os turistas. E a gente está hospedado aqui perto e mostrando um pouquinho da vida da Copa do Mundo. Eu quero começar esse meu vídeo mostrando carros, uma agência de carros de pouquíssimos modelos, ou quase nenhum tem no Brasil, porque são carros muito caros. Tem carro ali de 3 milhões de reais, carro de 1 milhão de reais e tudo. A gente que não tem dinheiro, a gente acha que é caro, mas para quem tem muito dinheiro é mole. Mas aqui não tem imposto, então isso é muito interessante de contar. E mostrar um pouquinho dessa praça também, dessa gente e outras coisas mais. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. E está aí, passando a descrição, esse vermelhinho embaixo. Já comprei uns chocolatesinhos. E você vai curtir, então, o nosso canal Wellington Campos FC, vai dar o like, vai também botar aí as notificações, todas as notificações, para receber os nossos alertas e de novos vídeos, principalmente aqui da Copa do Mundo, onde estamos nesse período aí. Curte, espalha para os seus amigos e depois da vinheta, vem o vídeo do carro. Dos carros, dos carrões maravilhosos. Roda a vinheta! Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Não sou eu, meu, fazer um... Olha aqui, gente. Esse carro é um Rolls Royce. Aqui ele custa um milhão quinhentos e oitenta mil reais. Pede para não encostar no carro. Um milhão... Olha, outro Rolls Royce. Todos esses carros já... Aqui é uma Lamborghini. E esse é um Bentley. Olha, olha a espaçonave que é isso aqui. Os mexicanos estão aproveitando para fazer também seus vídeos. E não é todo dia que você entra numa loja como essa. Olha aqui. Olha esse aqui. Estão todos fechadinhos. Esperem para não tocar nos carros. Ah, esse aqui também. Então, um Bentley, não é isso? Olha. Olha que lindo. Custa quatrocentos e setenta mil. Uma faixa de setecentos, oitocentos mil reais. Só para você ter um... Ah, garoto. Isso aqui é um Aston Martin. Isso aqui é uma BMW. Olha o interior da criança. Está com os plásticos ainda. Né? Olha que coisa maravilhosa, gente. E esse aqui. E esse aqui. Aqui é um carro comum por aqui, que é um Rolls-Royce. É comum você ver. Porque aqui não tem posto. Né? Vamos ver se dá para a gente mostrar um pouquinho do interior destes carros maravilhosos. A gente mostra aqui. Olha a traseira desta criança. Está um pouco escuro. Mas dá para você ver. Olha esse Bentley. De novo. Olha o interior desta criança. Então, isso aqui é uma agência de automóveis quase normal. Deixa eu aproveitar para mostrar um pouco da rua. É qual? É esse aqui. Pegueu. Aqui. Olha. Aqui funciona assim. Olha o tamanho das vagas. Land Rover aqui. Um carro bem comum. E para a gente, olha. Eles adoram assim, olha. Carrões. Então, você vai acompanhando comigo. Você que gosta de carros. Tem hora que passa alguns modelos. Olha ali que vaga generosa. Esse aqui é pequeno. Né? Tem muitos modelos que nós não temos no Brasil. Tem muitos modelos. Eu comecei a filmar ali dentro daquela loja. Aí, uma Capitivo. Quanto tempo você não vê uma Capitivo? Malibu, que não tem no Brasil. MGM, que você tem bastante. Aqui o City. Aqui o Kia novo, né? Esse não tem no Brasil. Aqui é o Pegos. E tem bicicleta também. Porque bicicleta é saúde. Né? Agora, olha que legal. Além dos carros, a gente está mostrando. Esse bairro aqui foi construído, gente. Para atender a Copa do Mundo. Então, por exemplo. Aqui é uma loja de café. Olha aqui que legal. Depois eu vou te mostrar mais a distância. Mas aqui as pessoas podem beber por aqui. Olha. Tem um som. Tem um volante. Tem um volante. Olha como é o conceito dele. Faça a Rambra. Olha como que é bacana. Opa! Já puliu aqui. Então, a gente vai mostrando. Um pouco dos carros. Olha. Olha essa Mercedes aqui. A AMG. Olha. V8 Turbo. Para os apaixonados por Mercedes. Os Mercedes AMG são maravilhosos, né? Olha. Ali um A8. Que é um carro muito grande. E hoje aqui, olha. As praças estão fechadas. Então, tem poucos carros. Porque daqui a pouco tudo isso aqui vai ficar tomado. De turistas. De turistas. De pessoas para ver. A Copa do Mundo. Olha que imagem gostosa. Olha que imagem bonita. Que a gente vai mostrando aqui. No nosso canal Wellington Campus FC. Que é um pouco da Copa do Mundo. Esse bairro, gente. Não é uma terra sagrada. Então, aqui, olha. As pessoas podem estar de bermuda. Não podem andar sem camisa. Camisa, sem camisa, só na beira da praia. Porque senão se torna um atentado ao pudor. As mulheres, na praia aqui próxima, elas podem andar de biquíni. Tá? Ó. A maioria é gringo. A maioria aqui é gringo. Estou andando para essa tranquilidade. Porque aqui a praça está fechada. Com muitas bandeiras. Bandeirolas. Bandeirantes. Eu lembro disso aí. A vietinha do futebol da Bandeirantes. Aqui o Chapariz. Aí. Os mexicanos. Temos os amigos argentinos também, que estão por aí. Que hoje tem Brasil. Não. Mas tem a Argentina. E México. É um grande jogo. Tá gostando aí? Então, é esse o nosso canal. Olha que bacana. Comecei com os carros e mostrando gente na Copa. Aposto que você gostou. Então, dá um like aí nessa matéria que nós fizemos dos carros. Mostrando gente. Mostrando um pouco da vida aqui em Doha, no Catar. Se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC. Muito obrigado pelo seu carinho. E muita gente curtindo o nosso trabalho aqui direto de Doha, no Catar. Nosso canal se chama Wellington Campus FC. Você dá o like, você se inscreve, você espalha para os seus amigos. Nos dá aquela maior força, porque a gente precisa. Tudo está passando aí na sua descrição, da sua tela, do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador. Onde você estiver, muito obrigado pelo seu carinho, pela força que vem nos dando. A gente vai trazendo vídeos, vídeos legais, diferentes, aqui para você, no país da Copa do Mundo. Se liga aí. Wellington Campus FC. Forte abraço. Fiquem com Deus. E Doha, no Catar. Wellington Campus.